Aprendi logo de pequena, andava na escola, com o vizinho que nós lá tínhamos, morava tal um de nós, talvez como daquilo ao centro da rua. E havia também umas pessoas que andavam nas feiras a vender uns filhetes de canções e anedotas, e a gente assim que se apanhava com dois testões ou três, era dois testões ou três testões, conforme os versos. Eu tenho pena de os ter deitado fora, que eu tinha um molho de versos, uma coisa linda. Eram os ceguinhos, e a gente, ou para o Espanhol, ou dois testões ou três testões, era um ceguinho, e andava aqueles miúdos a vender os filhetes. E a gente comprava aqueles filhetes. Era. Dois testões, três testões, conforme. Era. Se agora ninguém... Era novita, quando... Novita, mas bem novita. E depois, eu não sabia ler, hein? Mas, bastava as que sabiam ler, cantar e ler, e eu aprendi tudo. Estando a bela infanta, no seu jardim assentada, que o pente durou na mão, seus cabelos penteavam, Deita os olhos ao largo, vi lá vir a bela armada, capitão que nela vinha, que tão bem a dominava. Capitão, capitão que nela vinha, que tão bem a dominava. Dizei-me vós, capitão, dessa tão formosa armada, Se vistes o meu marido, nas terras que Deus pisava. A rosinha costureira, alegre trabalhadeira, de um bondoso coração, Um dia se namorou, do rapaz que ela gostou, de um serralheiro João. Amo-se davam também, parciou irmãos, porém, eram simples namorados, Jurando até por morro, o destino que é bem forte, de um dia serem casados. Lá chegou quase ano, do serralheiro João, seu soldado foi às sortes, da rosa se despedir, Dê-lhe um beijo lá partir, diz ela vai, não te importes. Sempre tem de respeitar, podes João avalar, não te esqueças de escrever. Juro-te aqui mesmo agora, por a Virgem Nossa Senhora, serei tua até morrer. Iam-se os meses passando, ela e ele esperando, por estas datas tão fartas, Quando um ao outro se escreviam, mas quando as respostas liam, Até beijavam as cartas, até que um belo dia, apareceu na freguesia, Um primo da linda Rosinha, que do Brasil vê rico, Que ele um grande mal far rico, pediu-lhe a sua mãozinha. Com o tio foi falar, dizendo-lhe quer casar, com a minha prima Rosa, Sem entender, contente fico, como vê, sou muito rico, Quero-a para minha esposa. Logo o pai chama a Rosinha, diz-lhe querida filhinha, Chegou agora coasião, brevemente vais casar, Com o teu primo, lindo pai, deixou pobreito João. Logo a Rosinha, diz-lhe o meu pai, diz-lhe meu pai, não pode ser, Por ser rico não me importa, gosto mais do meu João, Edilho o meu coração, nem quer saia daqui morta. O pai deu-lhe uma bufetada, foi pula num quarto fechada, Foi falar com a mulher, e nem mesmo que se trouxe, Casando a mesma força, que ela ainda não tem que crer. Tenho dinheiro que se veja, e até vas-me ter inveja, Olhar as notas empeci, e à força casaram, Com o primo revessaram, residência no Brasil. Agora penava então, o soldado bom João, Ansioso por saber, Porquê que a sua rosa, A sua futura esposa, Le deixara descrever. Quando a sua casa chegou, Amanhã se lhe falou, Ouve lá o homem João, Filho do meu coração, Andaste sempre enganado, Minha mãe já me avisou alguém, Foi casamento forçado, Para o quartel voltou, Admirado ficou, O pobre João soldado, Foi grande o contentamento, Que teve naquele momento, Que era recenseado, Para a sua casa voltou, Com a mãe dele falou, Vendemos nossa casinha, Quero ir para o Brasil, Quer saber destardir, Quer procurar a rosinha, Quando o Brasil chegou, Ele logo procurou, Por a rosinha portuguesa, Com uma certa direção, Foi bater na campainha, Logo atendeu um criado, De luto e bem cargado, Era o fial da rosinha, Era o fial da rosinha, Por quem perguntei escusar, Mas no mundo procurar, Juro-lhe que senhor João, Que a rosinha morreu ontem, Com o seu retrato na mão, Pálido João sem cor, Diz-lhe querido amor, Aqui tens o teu João, Dando na cabeça um tiro, Deu o último suspiro, Agarrado ao caixão, Isto são coisas, Ninguém sabe isso não, Mariana, Aquelas umas chanderam, Outras aprenderam, Mas toda a gente esqueceu. Esta não sei se lá vou toda, Mas vou tentar. Naquela casa de esquina, Mora a senhora do monte, E a previdência divina, Mora ali quase de fronte, Foi chamar o meu paizinho, Uma nova lhe quer contar, Matei o pavão ao mestre, É a favor de o lhe pagar, Tenho aqui 18 euros, E os 20 euros, Aos 20 não chegarão, E ainda chegam para pagar, Valia de um pavão, Arrecada lá o seu dinheiro, Para amigos não é nada, Isto era o professor, Vem Antoninho para a escola, Que ainda tens a mesma entrada, Antoninho, Coitadinho, Todo o caminho a chorar, Chegou à porta da sala, E ainda ia a solicar, Professor assim que ouviu, Num bracinho lhe pegou, Tirou a faca do bolso, No coração lhe espetou, Oh meninos da escola, Não viram o meu Antoninho, Isto o pai, Ele está num quarto escuro, Todo ele assanguentadinho, Abram portas e janelas, Meu filhinho o quero ver, Quero o rosto beijar, Antes da terra o comer, Das 10 horas para as 11, E das 11 para o meio-dia, E entregou sua alma a Deus, E o seu corpo à terra fria, Isto era também desses versos, Foi um professor, O miúdo matou o pavão ao professor, E o professor matou, O pai quis-lhe pagar, E ele fez que não era nada, E matou o menino, E esta também já aprendeu há muito tempo, Ah, é dessa, É desses filhete, É desse. Vou cantar outra aqui mais, Vou cantar eu esta agora, Um silbre escultor, Nobre de grande valor, Quanto a obra apresentou, Fez em Pedro o grão de rei, As duas tábuas da lei, As esquinas de Portugal, Fez em Pedro o grão de rei, As duas tábuas da lei, As esquinas de Portugal, Mas um dia cruel sorte, Deu na carreira um corte, Ao glorioso artista, Na pedra em que trabalhava, Com tanta força que dava, Salta Luís com o malho à vista, Na pedra em que trabalhava, Com tanta força que dava, Salta Luís com o malho à vista, Havia uma, Que era a rainha, Que no tempo dos reis, Filhos dos reis, De reis, Ninguém mandava mais que esta gente, Eram os reis, E então, Dizia assim, Passeando Dona Maria, Passeando Dona Maria, Por o céu corduro acima, Tocava na sua guitarra, Divertia-se sozinha, O seu pai recordou, O som que ela fazia, E o que queres Dona Condensa, E o que queres Dona Maria, De três irmãs que nós éramos, Foi a sua solteiria, Com o que queres que te acasse, Com tamanha senhoria, Pois com certeza, Era filha de um reino, E ia casar com qualquer, Pois com certeza, Com o conde, Que é conde, E é casado, Tem família, Esse mesmo é que a quero, E esse mesmo é que a queria, Ainda a palavra não era dita, Já ele à porta batia, O que queres Dona Condensa, E o que queres Dona Maria, Quer que mate sua mulher, Para casar com Dona Maria, E se não fazia condensa, Que o pai dela lá sabia, E quer que me traga essa cabeça, Nesta dourada bacia, Era uma bacia, Que ela dava para levar a cabeça, Para saber realmente, Que ela estava morta, Ora coitada, Ele estava toda aflita, Sem saber o que havia de fazer, Quando a casa chegou, Ele mandou por a mesa, Para fazer comia, Mandou vestir as criadas, De luto à moraria, Ele mandou vestir, Por a mesa, Para fazer comia, As lágrimas, Eram tantas pelas, Os cérebros de corneio, Conta, 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 Conta da tua agonia, Se é te contasse, Condensa-me, Muito triste, Ficarias, Querem que te mate a ti, Para casar com Dona Maria, Vai-me levar ao meu pai, Com meu pai, Uma setaria, Pois com certeza, Uma conversa, Vai-me levar ao meu pai, Porque a palavra de rena voltava atrás, Ali, Comer para a macetaria, Quem é que leva a cabeça, Nessa malvada bacia, De maneira que andava ela se despedindo, Deixa-me dar um passeio, Da sala para o jardim, Há dez cravos, Há dez rosas, Há dez flores do alecrim, Deixa-me dar um passeio, Há dez cravos, Há dez rosas, Há dez criadas minhas, Mamãe, Mé filho, Mamãe, Tinha um filho com sete meses, Sou mamava na comia, Mamãe, Mé filho, Mamãe, Esta pinga da amargura, Amanhã por estas horas, Está sua mãe na sepultura, Mamãe, Mé filho, Mamãe, Esta pinga de zinebro, Amanhã por estas horas, Já sei pai a recroar, Sou nos chinos da corte, Soaram os chinos, Sou nos chinos da corte, E há Jesus quem morreria, Responderam o filho de sete meses, E sou mamãe na comia, Foi a filha de Arrei, Chamada Dona Maria, Roubaram os filhos das mães, É coisas que Deus não queria, Foi a justiça do céu, Cá na terra não havia, Não havia que eu mandasse mais com os reis, É bonito, Olha, Esta foi a realidade, Foi no tempo do meu pai, Meu pai foi a uma feira, Ali a Mugadona, E depois iam a dormir, Era longe, Iam a dormir, Ali a uma aldeia, Que lhe chamavam, Ou a senhora, E dormiam lá, Depois para outro dia, Estarem lá para a feira, Depois eu vou lá, Uma festa, E o rapaz andava, O rapaz andava a namoro, Com uma rapariga, Ambos a beijos a criam, Depois um, Viu a dar de certo com a outra, E agarrou um ferro, E deu, E matou, Portanto eu agora, Vou a cantar, Depois cantou, Depois fizeram a cantinha, Depois, Pou outro dia, De manhã, Andavam já os folhetes, Lá na aldeia, E o meu pai logo levou os folhetes para casa, E eu não aprendi a moda, Depois a moda que eu aprendi, Foi aquela do Manolo, Aquela espanhola, Aquela sí canta mesmo, Espanhola, Dia 14 de outubro, Dia bem assinalado, Dia 14 de outubro, Dia bem assinalado, O ei feliz Celestino, Foi por um grande assassino, Cruelmente assassina, O ei feliz Celestino, Foi por um grande assassino, Cruelmente assassina, Estava a principiarem, Um baile naquela eira, Estava a principiarem, Um baile naquela eira, Só um brasil de mentir, Gente que ali foi dormir, Que caminhava para a feira, Só um brasil de mentir, Gente que ali foi dormir, Que caminhava para a feira, Então, Julequim delegado, Pegava-me um ferro cortante, E esperta-me o camarada, Sem ele estar de nada, Morreu naquele instante, E esperta-me o camarada, Sem ele estar de nada, Morreu naquele instante, Tinha um coisador, Rapazes, E também homens casados, Por causa da rapariga, Já se se passa um fadig, São os tristes resultados, Por causa da rapariga, Já se se passa um fadig, São os tristes resultados, Já se passa um fadig, Não se passa um fadig, Obrigado.